Gente, o vídeo de hoje é muito, muito especial. Eu vou ser madrinha, dois amigos meus que vocês já conhecem, né? Com certeza. Olha que linda a minha noivinha! Ela arica até madrugada. Nossa, da gente tá pior que eu me dá. E aí, galera? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Bai Pamela, roda a vinheta! Gente, o vídeo de hoje é muito, muito especial. Eu vou ser madrinha de dois amigos meus que vocês já conhecem, né? Com certeza. Que é a Débora e o Diego. E aí eu quero registrar tudo pra vocês. Juro, eu tô chocada. O lugar é maravilhoso. O dia tá perfeito. Vai ser incrível. E eu estou já aqui com a noivinha. Ela tá muito feliz. Gente, ela vai chorar muito. Ela vai chorar. Ela já tá querendo chorar todo o tempo. Eu vou chorar muito também. Já tá pra chorar, porque eu nem, nem... Minha boca tá seca, sabe? A Japa também tá aqui. A gente já vai começar a se arrumar. Minha madrinha é o hobby. Meu hobby, minha pai. Ela já vai comer, ó. Quero colocar o hobby. Como que faz? Tem que tirar a roupa ou não? Tira, só fica de calzinha. É? É. Tudo? Só. Você vai filmar, você vai filmar. Gente, ó, eu coloquei meu hobby. Agora sim. Missão Madrinhas, ok. Eu vou lá embaixo me maquiar, começando a maquiar. Vamos, Japa. Eu e a Japa vamos descer, que a gente vai se maquiar com outro maquiador. Tô saindo daqui agora, ó, aqui é a casa da Noivo, onde eu tava. Eu vou lá no meu quarto agora, pra pegar meu chinelo. Porque eu desci aqui sem nada, né? Eu achei que eu ia só ver a Dé, mas já coloquei o roupão, já vou começar a me arrumar. E eu vou pegar meu vestido também, já vou deixar tudo ali. Prontinho. Gente, Diego trouxe uma cesta, ela não vai pra ver. Então vem, minha linda, nós chamamos de um chéu, eu vou pegar meu chéu. Obrigada, tá. E a noiva? Presente, Ana. Que bom, mãe, Tico. Não sabia. Olha, filha. Olha, filha. Seu noivinho tá lá embaixo. Ai, eu quero ver. Ai, eu não li. Não, ela tá tremendo. Você já comeu, Débora? Tem que comer, hein? Pelo amor de Deus. Já maquiei, não posso chorar. Já é bonita. Tá muito linda. Agora sou um sapinho, mas já já vira o seu príncipe, tia. Ai, que perfeitinho. Que lindo, cara. Agora eu vou me maquiar. Gente, eu não, né? Ah, como é que é o seu nome, amor? Vitória, eu vou me maquiar. Vamos lá. Tá todo mundo tão nervoso, gente. Tá nervosa. Na hora que eu desci ali, eu tava chorando. Eu tô pensando, tanto que eu vou chorar na hora que... Fou o casamento mesmo, socorro. Galera, make e cabelo estão prontos, ó. No make assim, eu só tô sem o batom ainda, tá? Vou passar o batom depois, que eu deixei sem. Probrei, comendo, né? Ó o cabelo, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ah, então, se arrumando. Tainá chegou, então você vai começar aqui agora. Tainá, costa. Tô de frente hoje. Hoje você tá de frente, Tainá. A jaba tá... Gente, olha como a jaba tá linda. Mostra o seu cabelo, miga. Vira. Ficou muito lindo. Ó o tamanho de cabelo e de rabo também, né? Leandra e a Lefina. Já vão usar, colocar o vestido, né? Não, e essa música dá vontade de chorar mais ainda. Não posso mais chorar, já tô maquiada, não posso chorar. Olha que linda a minha noivinha. Ela tá a coisa mais linda, gente. Você vai fazer o que no cabelo, amiga? Aham, e os cachos? Eu tô ansiosa pra ver seu vestido, cara. Eu não posso chorar. Eu não posso chorar. Você acha que meu vestido é como? Princesa? Você tem cara de princesa. Você tem cara de... Olha, olho querendo e cheio de lágrimas. Você acha que é rendado ou liso? Rendado. Olha que gracinha, gente. Os cachorros deles vão entrar. Eles têm três cachorros. Essa é a roupa dos dois machos, essa é a roupa da fêmea. E eles vão entrar com as plaquinhas, ó. Meus pais vão casar. É muito bonitinho. Estamos quase prontas. A Iná tá aqui terminando o cabelizinho. Gente, eu tô falando que eu tô com dor de barriga pela Débora. E ela tá aqui plena. Ai, você tá muito linda. Só por fora, mas por dentro não tá. Não? Tá nervosa. Já tá dando a hora, hein? Quinze minutos, eu acho. A gente já vai... Entendeu? Quinze minutinhos. A gente já vai tá entrando. Ai, gente, que aflição. Meu peito, eu tô doida pra ver eles entrando naquele... Galera, a gente tá todo mundo de castigo, entendeu? Virado pra cá. A gente não pode ver a noiva ainda. Vai ser surpresa. Para de olhar, tia. Ela tá querendo olhar antes do tempo. Tem que pegar sua reação natural, entendeu? A gente não pode ver a noiva ainda. You're like a lightstorm, a lightstorm. Meu Deus, que lindos! A bela e o crefosculo todo de meu povo é do arte. Olha, já estão todos nos cantos, meu. Olha a pã. Meninjajão, tá tudo chorando. Olha, agora eu fecho a porteira. Eu acho que agora a noiva vem. Agora, mano do céu. Eu acho que agora a noiva vem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto